Música Olá meninas! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu recebi da loja Choice Muita gente gosta de ver essa loja lá no vlog Porque ela tem um estilo super diferente E é super na minha cara também E eu já recebi dois pacotes de lá Então eu vou mostrar pra vocês tudo que eu recebi O que eu achei, se deu certo, ficou pequeno Porque é uma loja lá da China Então as vezes o tamanho Porque lá elas estão todas magrinhas E a gente é meio gordinha E as vezes a gente tem que pegar um número maior do que a gente usa Então eu vou mostrar pra vocês Desde a primeira peça A primeira peça Que mais chamou a atenção lá no vlog Fui até pro Pro cabeçalho do vlog Uma vez, só fiz uma foto que eu tirei Com esse chapéu aqui E... Gente, ele é um chapéu maravilhoso Ele ainda tá na moda Faz muita aquilita na moda E não sai de jeito nenhum Ele é... Ele é esse que tá popular É aquele chapéu flop E eu sou apaixonada Nesse chapéu Olha, é lindo Só que tá cheio de pelo da Jennie aqui Né, Jennie? Quem adota? Mas é... Ele... Ele não sai de moda Ele combina com tanta coisa legal Principalmente com aqueles vestidos longos Floridos Eu acho super lindo Então essa aqui foi a primeira coisa que eu recebi da Choice Eu não levo o preço Porque eu não paguei por nada que eu recebi Por parceria com a loja Então eu vou deixar o link de cada item aqui Na descrição do vídeo E lá no vlog também pra vocês acessarem E se vocês quiserem comprar É só vocês fazerem uma continha lá na loja Selecionar o item que você quiser Colocar no carrinho E finalizar a compra É, já vou adiantando que não tem como pagar por boleto Tem que ser por setor de crédito internacional Então isso é bem chato Mas... Praticamente eu não vou ter crédito internacional, né? É... Então esse foi o primeiro item que eu recebi da Choice E eu que escolhi, tá? Todos foram eu que escolhi Todos... Foram selecionados por mim Então, esse chacolinho maravilhoso foi de lá A segunda coisa que eu recebi da Choice Foi esse cropped lindo, maravilhoso Que a minha amiga Suelen Do Rosto de Neve comprou também Igual, ela fez um look lindo, maravilhoso lá Eu também já fiz um look com ele E ele é bem soltinho Ele não é... Acho que ele era tamanho único Não lembro Eu até fiquei com medo de não servir Mas ele serviu, ficou bem soltinho Ficou muito legal Eu adorei esse desenho Essa estampa da Alice no País das Maravilhas E todo mundo pergunta desse cropped Onde eu comprei Ele é da Choice Então esse foi o segundo item que chegou Aí, depois que chegou esses dois itens Eu selecionei mais... Eu ganhei alguns pontos Pra selecionar mais alguns itens Aí chegaram mais quatro Depois de dois meses E dois meses De dez dias Chegaram mais A outra remessa de produtos Eu vou mostrar pra vocês O primeiro E o que eu mais gostei Que bombou lá no blog O que eu acabei de postar lá Foi esse macaquinho De... Margaridinhas Ele... Ele é um macaquinho Então ele tem um shortinho aqui E ele tem na beiradinha, ó Ele tem umas bolinhas Espiradinhas É muito bonitinho Aí ele tem, tipo, duas camadas Aqui, não sei explicar Não dá pra explicar Porque tá girando Mas enfim Aí ele é acenturadinho Tem as alcinhas Que dá pra ajustar o tamanho da alcinha E atrás... Opa Atrás tem um... Um zíper Então você abre aqui Mas eu uso sem zíper mesmo Ele ficou... Eu selecionei o tamanho dele Pelas medidas Tinha lá os centímetros E ele ficou... Tipo... No tamanho certo Ele ficou um pouquinho Mais larguinho Mas eu gostei Ficou no tamanho bom Não ficou aquele jacazol E não ficou percado Ficou ótimo Ficou bem lá no ar Quarto item Que eu também já postei lá no blog É esse kimono De renda Maravilhoso Eu sou apaixonada nesse kimono, gente Olha só Ele é lindo Olha Olha a renda dele Olha que linda Divino, né? Olha só Aqui é transparente Aí tem uns pedaços de renda Transparência Renda E atrás também É muito lindo Então se vocês quiserem ver ele mais detalhadinho Vocês vão ver o blog aqui bem bom Tá bom? Então esse aqui é o segundo... Não, o quarto item Depois Eu recebi também Junto com o kimono e o macaquinho Também veio Esse shortinho Só que ele ficou um pouco Não apertado demais Ele... Ele... Não sei explicar Como ele não é cosalto Ele... Ele... Não ficou dividindo as coisas Entendeu? Aí eu tô pensando em colocar Nas laterais dele Duas faixas de couro Pra dar uma aumentada E não ficar tão... Dividido Então esse daqui foi o quinto item Que eu recebi da Choice Eu selecionei o tamanho Mas eu acho que eu selecionei muito pequeno Tinha tamanhos maiores lá assim Tá? Ele... É... Ele é soltinho Mas eu queria que ele fosse mais soltinho Entendeu? Então eu acho que eu vou fazer isso Eu vou colocar as duas faixas E depois que eu colocar as duas faixas de couro Eu vou fazer um... Um look com ele lá no blog E ele tem dois bolsinhos aqui também Um de cada lado E por último É mais um macaquinho Que eu recebi Olha que coisa mais linda É um macaquinho também Um shortinho Alcinho bem... Bem que lindo Bem delicado É um dark flower Que é um super na moda também Só que ele ficou pequeno E eu já tô com uma ideia muito legal de aumentar E eu não... Tipo, chegou... Ficou pequena Eu não vou me desfazer da peça Porque ele é muito bonito Então eu já tô com umas ideias muito legais Eu até vou mostrar aqui no blog Quando eu for fazer a reforma desse macaquinho E ele também ficou meio decotado demais Porque ele tá pequeno Então ele ficou tipo... As tetas de fora Entendeu? Então eu vou ter que aumentar Então, o que eu tô pensando em fazer? Tô pensando Ou eu vou colocar uma faixa aqui de lado Ou aqui alguma coisa Eu tava pensando em cortar Deixar de ser macaquinho E ser um short de pós alta E tem uma divisória Que é o meio meio Aí eu tava pensando em cortar aqui E fazer tipo um conjuntinho Entendeu? Aí fica tipo um crocote aqui Ou, sei lá Vou ter algumas outras ideias Algumas que eu vou achar mais bonito Pra reformar esse macaquinho Então foram essas As peças que eu recebi Pra Choice Eu adoro a sua loja Eu adoro a parceria com o blog E as coisas que eu recebo de lá São coisas totalmente diferentes Que eu não vejo aqui no Brasil São umas coisas tipo Muito estilosas Eu adoro esse estilo As peças Tem um tecido muito bom A gente fica pensando Ai, mas é coisa da China Gente É muito bom o tecido mesmo Eu vou deixar também Aqui embaixo Um link da Da Suelen Do blog Rosto de Neve Ela fez um tutorial De como fazer a compra Nesse site da Choice Porque tem gente Que não consegue Tem dificuldade De onde clicar O site tá em outra linguagem Então eu vou deixar o link aqui Pra vocês aprenderem Como que Como que vocês vão Comprar Nesse site Também vou deixar o link De todas as peças Que vocês viram aqui E lá no blog Vocês podem ver um monte de foto Dos looks Que eu faço com essas peças Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Tem um joinha aqui pra mim Se inscrevam no canal Passam no blog Curta a fanpage E Um beijão Antes que eu me esqueça Esse colar maravilhoso aqui É da Alecrim Dourado Acessórios E também é parceira do blog E é uma amiga Lá da faculdade Que faz E olha Tanto peças lindo Eu já fiz um look O look do segundo Foi com as peças dela E eu preciso fazer Um look Com esse colar Porque é lindo A gente olha Gente olha Eu adoro mudar Então Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tá? Tchau